Música Bom galera, hoje duas estrelas aterrizam em São Judé do Rio Preto, no 20º Rio Preto, Rôdeo Caltribus. Primeira dupla a sertaneja, quase chegar a um bilhão de views, um bilhão de views, com um novo CD, um novo DVD, contando novas histórias para vocês, como, como é que a gente fica, na hora errada, a flor e o breja-flor e tantas outras. Com vocês aqui hoje, Henrique e Juliano, parabenizar vocês pelo sucesso, eu estive com vocês no ano passado em Presidente Prudente, onde vocês passam, vocês tem batido o recorde público, mas primeiramente pelo talento de vocês, pelo carisma de vocês e pela humildade de vocês. E quem tem humildade, Deus com certeza exalta, nem à toa que estão aqui 27, 25 a 26 anos em todo esse sucesso. Graças a Deus, é um prazer receber você aqui de novo. Cara, graças a Deus, desde 2012 para cá, a vida, a minha vida, a vida do meu irmão, a vida de toda essa galera aí que acompanha a gente, o Brasil inteiro, a nossa equipe, mudou muito. É, a gente vê hoje o nosso trabalho muito mais enraizado do que, enfim, do que ontem, vamos dizer assim. É, a gente se dedicou bastante, tem se dedicado desde 2012 para cá, que é quando a gente apareceu no Brasil, mas, na verdade, a gente se dedicou desde muito, desde quando a gente começou, né? Mas o Brasil reconhece a gente desde 2012, quando a gente gravou o nosso primeiro DVD em Palmas, e graças a Deus as coisas realmente mudaram na nossa vida. Você citou algumas músicas, a Como É Que A Gente Fica, Na Hora Da Raiva, surpreenderam muito, assim, a mim e o meu irmão, e acho que a todo o Brasil também. A Flor Beja Flor também, que é a música do terceiro disco, mas a gente sempre quis isso, e hoje a gente vê a nossa carreira, a nossa vida bem, vamos colocar, estabilizada. Acho que não é o momento que o Henrique e o Juliano estão vivendo, eu acho que Henrique e o Juliano, de 2012 para cá, se superam todos os dias, todos os discos que a gente já gravou. E a gente está muito feliz com isso, cara, e quer continuar fazendo isso, quer continuar crescendo, porque eu acho que quem ganha isso é o povo de casa, mandando música boa, contando as confusões sentimentais de todo mundo. E a gente fica muito feliz com isso, muito obrigado por você ter vindo, mandar um beijo para toda a galera que veio aqui, que compareceu no Cautribus, obrigado pelo carinho de todo mundo. Espero que todo mundo tenha se divertido, né, cara? Acho que diverti muito com vocês. Exatamente. Fala para o Juliano, vocês vieram na minha cidade, Arasatuba, na sexta-feira, mais de 25 mil pessoas, e vocês foram considerados um dos melhores shows, não só desse ano, mas das últimas expôs de Arasatuba, Henrique e o Juliano foram considerados o melhor show da expô Arasatuba. Com certeza tem um calendário de festas no Brasil que a gente espera o ano inteiro para chegar, para cantar, e eu rodei de novo, e o preto é um deles, Arasatuba, como você falou, foi incrível, a gente lembra deles nos primeiros shows que a gente faz e tal, e como vem acompanhado essa crescente assim, e que bom ficar sabendo que Arasatuba, a galera recebeu a gente muito bem, que gostaram do show, e espero estar lá o ano de novo, ano que vem de novo. Só uma coisa que eu vou falar aqui para vocês dois, principalmente para a sua pessoa, você como segundeiro hoje é considerado um dos melhores segundeiros do Brasil, e as mulheres também falam que você é o segundeiro mais elegante do Brasil, as mulheres que falam em verdade. Rapaz, eu não sabia que eu estava com essa moral toda não, mas mandar um beijo para a galera aí, viu? Obrigado, gente. Vamos lá, vamos lá. De Palmeiró para os interiores de Tocantins, para todo o nosso Brasil aqui hoje, em Rio Preto, no 20º Rodeo Country Bulls. Você pode fazer barulho, joga logo acima, joga logo acima, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, assim, de top, sempre cheio, coração adiu. Corre pra nada, o cara só é claro, vem, 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 vem.